A Potranca Margarita A Potranca Margarita Onde vai? Vai passear pelo chatinho Ela é a Potranca mais bonita E seguindo vão, olha eles indo juntos passear A Potranca Margarita é bela como o sol Ela tem cílios bem compridos parecendo uma flor Os cavalos da fazenda ao ver ela passar Ficam corados e voltam a perguntar Quem será a Potranca Margarita? Onde vai? Vai passear pelo chatinho Ela é a Potranca mais bonita E seguindo vão, olha eles indo juntos passear E seguindo vão, olha eles indo juntos passear A Potranca Margarita A Potranca Margarita Meu amigo tem um galinheiro com muitas galinhas e um galo cantor Que pelas manhãs cantava co-co-ro-co-ro-co-co-ro-co-co-ro-co-ro Um dia esse galo malandro fez muito sucesso na televisão Cantando com muita alegria, co-co-ro-co-ro-co-co-ro-co-ro-co-ro-co-ro-co-ro-co-ro-co-ro pro galo foi sucesso no no na televisão Co-co-ro-co-ro-co-ro-co-ro-co-ro-co-ro-co-ro-co-ro-ro-ri-não Do resto das galinhas Bartolinho nem pensou Meu amigo tem um galinheiro com muitas galinhas e um galo cantor Que pelas manhãs cantava co-co-ro-co-ro-co-to, co-co-ro-co-co-co-to Um dia esse galo malandro fez muito sucesso na televisão Cantando com muita alegria, co-co-ro-co-ro-co-co-ro-co-ro-co-co-ro-co-ro-co-ro-co-ro-co-ro-co-ro-co-ro O carro fez sucesso na televisão, co-co-ro-co-ro-co-ro-co-ro-co-ro-co-ro-co-ro-co-ro-co-ro-ro No resto das galinhas Bartolinho nem pensou E um dia o galo malandro cantando bem alto sem voz ficou E agora ele está de volta, não há mais corococó na televisão Cocorocorococó, cocorocorococó O galo está bem triste, ele perdeu a sua voz Cocorocorococó, cocorocorococó Com todas as galinhas, Bartolinho ficou Cocorocorococó, cocorococó O galo está bem triste, ele perdeu a sua voz Cocorocorococó, cocorocorococó Com todas as galinhas, Bartolinho ficou Cocorocorococó, cocorocorococó O galo está bem triste, ele perdeu a sua voz Cocorocorococó, cocorocorococó Com todas as galinhas, Bartolinho ficou Cocorocorococó, cocorocorococó Com todas as galinhas, Bartolinho ficou Sem pressa! Com meio peso! Com meio peso, comprei uma louca E essa louca me deu um lovinho Já tenho um loba, tenho um lobinho E tudo isso, com meio peso E tudo isso, com meio peso Com meio peso, comprei uma burra E essa burra me deu um burinho Já tenho um loba, tenho um lobinho Tenho um burra e um burrinho E tudo isso, com meio peso E tudo isso, com meio peso Com meio peso, comprei uma porca E essa porca me deu um porquinho Já tenho um loba, tenho um lobinho Uma burra e um burrinho Uma porca e um porquinho E tudo isso, com meio peso E tudo isso, comei o peso Comprei uma égua E essa égua me deu um potrinho Já tenho um lobo, tenho um lovinho Tenho burra, tenho um burrinho Uma forca e um porquinho Tenho égua e um potrinho E tudo isso, comei o peso E tudo isso, comei o peso Ai, 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 ai Meio peso Comei o peso, comprei uma vaca E essa vaca me deu um bezerro Já tenho um lobo, tenho um lovinho Tenho burra e um burrinho Uma forca e um porquinho Tenho égua e um potrinho Tenho faca e um bezerro E tudo isso, comei o peso E tudo isso, comei o peso Comprei uma gata E essa gata me deu um gatinho Já tenho um lobo, tenho um lovinho Tenho burra e um burrinho Uma forca e um porquinho Tenho égua e um potrinho Tenho vaca e um bezerro Tenho gata e um gatinho E tudo isso, comei o peso E tudo isso, comei o peso Comprei uma cabra E essa cabra E essa cabra me deu um cabrito Já tenho um lobo, tenho um lovinho Tenho burra e um burrinho Uma porca e um porquinho Uma porca e um porquinho Tenho égua e um potrinho Tenho vaca e um bezerro Tenho gata e um gatinho Tenho cabra e um cabrito E tudo isso, comei o peso E tudo isso, comei o peso E tudo isso, comei o peso Na escola me ensinaram a contar Até dez Com os dedos de minhas mãos eu conto dez E também me ensinaram com os meus dedos os pés Chegou a vinte e disse é que ainda não errei Sim! As cores aprendi Vermelho, branco, verde Violetas são as flores do jardim Do jardim Pinto uma árvore de marrom De amarelo pinto o sol De azul claro pinto o céu com seu clarão Cocô, cocô, conta Cocô, cocô, conta Na escola me ensinaram a contar Pipi, pipi, pinta Pipi, pipi, pinta Na escola me ensinaram a pintar Um, dois, três, quatro, cinco, seis Sete, oito, nove E dez Na escola me ensinaram a brincar A brincar Com amigos compartilhar e desfrutar É bem mais divertido Brincando com os outros Compartilhando, pois assim é que se faz A professora explicou Que um mais um são dois Dois mais dois são quatro Quatro mais dois são seis Seis mais dois são oito Oito mais dois são dez Na escola me ensinaram a somar Pris, pui, pipi, 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 capi, babi, pipi, na escola me ensinaram a brincar Sou, 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 sou Coloco a contar na escola, me ensinaram a contar Vi, 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 pinta, vi, 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 pinta Na escola, me ensinaram a pintar Vi, 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 brinca, vi, 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 pinta Na escola, me ensinaram a brincar So, 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 má So, 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 má Na escola, me ensinaram a somar Um, dois, três! Sim! Vaca Amaro! Temos uma nova canção pra senhora Ai, que alegria! Ah, vaca me dá o leite A manteiga e doce de leite Ah, vaca me dá o iogurte O queijo e o requeijão Eu amanhã eu bebo leite com chocolate Também gosto demais de manteiga no meu pão Ah, vaca me dá o leite, a manteiga e doce de leite Ah, vaca me dá o iogurte, o queijo e o requeijão Pela tarde eu gosto de iogurte com biscoitos Também gosto demais de doce de leite Hum! 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 Que gostoso! Ah, vaca me dá o leite, a manteiga e doce de leite Ah, vaca me dá o iogurte, o queijo e o requeijão Ah, vaca me dá o iogurte, o queijo e o requeijão Ah, vaca me dá o leite, a manteiga e doce de leite Ah, vaca me dá o iogurte, o queijo e o requeijão Ah, vaca me dá o leite, a manteiga e doce de leite Ah, vaca me dá o iogurte, o queijo e o requeijão Ah, vaca me dá o iogurte, o queijo e doce de leite Ah, vaca me dá o iogurte, o queijo e doce de leite Ah, vaca me dá o iogurte, o queijo e doce de leite Ah, vaca me dá o iogurte, o queijo e doce de leite Ah, vaca me dá o iogurte, o queijo e doce de leite Ah, vaca me dá o iogurte, o queijo e doce de leite Na fazenda do Zenão, cantam e dançam Essa canção Mu, mu, kikiriki, oi, 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 qua, qua, qua Prr, prr, oi, pepe, ii, lu, lu, mu Embaixo do sol, alvoroço te animar Mas pela manhã e pela tarde Com alegria e diversão Na fazenda do Zenão, cantam e dançam Essa canção Mu, mu, kikiriki, oi, 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 qua, qua, qua Prr, prr, oi, pepe, ii, lu, lu, mu Com alegria e diversão Na fazenda do Zenão, cantam e dançam Essa canção Com alegria e diversão Todos juntos, todo sol Alvoroço na fazenda do Zenão Mu, 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 mu Mala Mala